Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar só dando um aviso que eu vou tirar um tempinho de férias agora no final do ano e eu volto aí perto do dia 10 de janeiro. Eu acredito que essa é a maior pausa que eu já fiz no canal desde o início, tá ligado? Desde sete anos aí, mas enfim, né, só avisando vocês, né, vou tirar um tempinho aí pra dar um descanso e claro, eu já quero desejar um ótimo, feliz ano novo pra todo mundo que 2024, né, sua vida melhora, aconteça tudo de bom aí pra girar o que tá assistindo, beleza? E olha só rapaziada, eu quero falar agora a respeito da loja aqui do evento de Natal que pelo que eu ouvi já tá gerando uma certa discussãozinha há alguns dias que a Epic Games foi muito fraca na questão de loja. A gente sabe que os itens natalinos sempre voltam nessa época do ano e esse ano não foi diferente, certo? Os itens natalinos sim voltaram, de uma forma um pouco diferente, alguns voltaram só início do mês, por exemplo, e não voltaram agora final de dezembro, mas boa parte sim acabou voltando, só que a grande crítica da galera é com relação também a novas skins que praticamente não teve nova skin natalina na loja. A gente teve as duas skins gratuitas do evento, realmente bem legais, tanto a masculina que é o moitinha quanto a encaixotada são skins que eu gostei, tá ligado? Skins gratuitas, legais na minha opinião, a Epic mandou bem nisso, mas o resto do evento eu acho que a galera tá reclamando bastante, a falta do chalé, por exemplo, aquela sensação mais natalina de abrir presente, apesar de ter o presente ali no menu hoje em dia, é um pouco mais, digamos que, menos aquele sentimento de você abrindo, chacoalhando, e claro, também tem a questão aí da loja em si, né, que a Epic acabou não lançando skins natalinas novas, e isso é um problema que vem piorando cada vez mais nos últimos anos, que inclusive eu já venho comentando há um certo tempo aqui no canal que skins com temática de evento, seja Halloween, seja Natal, seja Páscoa, foi diminuindo muito, porque a Epic Games lançou muito quando o jogo recém foi lançado, tinha muitas ideias, só que agora são tantas skins na temática específica de cada evento que quando elas voltam nessa época do ano, são muitas skins, então a Epic meio que já parou de lançar skins, o que de certa forma é um problema, eu acho que sim, poderia ter lançado algumas pelo menos nesse evento, é uma pena, tá ligado, que acho que ficou a desejar nesse sentido, mas enfim, eu posso comentar a sua opinião, o que você acha sobre isso, inclusive, se a gente for no Fortnite GG, que a galera vota se gosta ou não da loja, se liga só, a votação, ela está muito negativa, aproximadamente 60 mil votos negativos, apenas 3 mil likes e 7 mil, tipo, mais ou menos, tá ligado, mostrando que realmente a galera não gostou aí da loja, no geral, aí do evento de Natal, né, enfim, pode comentar o que você acha do assunto, né, se você também sentiu falta, a Epic vacilou, ou se você não deu tanta bola assim. E outra coisa que eu separei aqui é com relação a esse post publicado no Reddit, em que o cara comentou uma sugestão que esses medalhões, aí dos chefes, né, que estão no mapa, poderão ser mochilas, quem sabe no final da temporada, ou até mesmo mais pra frente, né, como, por exemplo, os capangas, quando tinham no mapa, né, eles acabaram chegando na loja, depois de um bom tempo, poderão fazer a mesma coisa com esses medalhões, só que, no caso, transformar em mochila. E eu dei uma olhada nos comentários, bastante gente concordou, né, comentando que sim, as mochilas ali poderão se encaixar muito bem, né, tudo mais, com alguns personagens, só que, claro, né, tipo, esses medalhões, eles são muito específicos dos chefes, por exemplo, ali, tem o do Family Guy, né, o Griffin ali, então, realmente, e se fosse mochila, só ia funcionar 100% com a skin dele, só ia combinar com ele, praticamente, ou com alguma skin com temática de ouro ali, porque ia ser estranho você colocar, sei lá, o rosto do Griffin ali na mochila em algum outro personagem, tá ligado? Mesma coisa com o tigrão ali em cima, né, skin feminina também, mas eu acho que, no geral, esses medalhões se encaixaram sim pra ser um tipo de mochila, talvez até mesmo dos conjuntos desses personagens. Essa é uma ideia que eu gostei mais, né, que a galera falou, que a Epic poderia adicionar esses medalhões como recompensas bônus pro conjunto, né, de cada personagem específico que tem esse medalhão no mapa, e eu acho que isso se encaixa bem melhor do que uma mochila que você pode usar qualquer skin, tá ligado? Enfim, apenas a minha opinião, eu acho que a Epic poderia pensar e lançar isso aqui como recompensa bônus finalzinho aí da temporada, liberar pra gente, como, por exemplo, uma vez que tinha aquelas tarefas aí de prorrogação, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido só nas últimas semanas aí da temporada. Enfim, é uma ideia, acho que a Epic Games poderia sim avaliar essa opinião do pessoal, né, pode comentar também se você concorda com isso ou não. E já puxando o gancho aqui no assunto de sugestão, eu também encontrei uma outra ideia que eu achei bem interessante com relação a skins de LEGO. E eu não estou falando de skins no formato LEGO, né, skin baixinha ali só pro modo LEGO, e sim skins normais que você pode jogar no Battle Royale, só que no tema LEGO, isso mesmo. Olha só essa imagem que é basicamente uma ideia de lançar personagens de LEGO Ninjago, né, a galera chama de Ninjago ou Ninjago, enfim, tá ligado? Que, manos, realmente, isso será muito interessante. Primeiro que já nessa concept ficou muito legal, na minha opinião, as skins, e como o próprio nome diz, claro, tem esse tema de Ninja, a gente sabe que esse tema específico de LEGO é muito parecido com o conceito de Tartarugas Ninja, e, manos, qual o parecer que chegou recentemente no jogo? Exatamente, Tartarugas Ninja. Então, por que não unir o útil ao agradável lançar uma junção, vou dizer assim, das duas parcerias recentes, LEGO e Tartarugas Ninjas, e lançar skins do LEGO Ninjago, ia ser um negócio muito louco, né, inclusive, eu acho que isso será bem legal, porque a gente já tem skins do Battle Royale no formato LEGO. Poderia ter skins no tema de LEGO no formato normal de skin de Battle Royale, né, assim como mostra nessa imagem. Eu gostei da ideia, né, eu vi que também o pessoal gostou bastante, a gente sabe que uma loja provavelmente vai chegar especificamente do modo LEGO mais pra frente, eu acho que é porque eles poderiam fazer o inverso também, né, acabar lançando skins LEGO aí pro jogo. Comenta aí o que você também achou dessa ideia. Como muita gente virou fã do modo LEGO, ainda tem muita gente jogando e tudo mais, eu acho que não seria uma má ideia pra lançar isso aí mais pra frente, quem sabe. E pra finalizar, só falando do evento de virada de ano, que sim, vai ter. Eu até achei engraçado que não teve nenhum vazamento de vídeo, já mostrando o evento, como geralmente acontece, né, evento bem curtinho, bem simples, mas vai ter esse evento neste ano também, né, pra virada pra 2024. Já foi vazado algumas imagens, mas vídeo não foi vazado, enfim, né, e também a gente já sabe o local que vai acontecer, vai ser no lago principal, ali basicamente no centro do mapa, beleza? Então se você estiver jogando Fortnite meia-noite, de 2023 pra 2024, dia 1º de janeiro, você vai poder acompanhar esse evento no jogo. Eu nunca acompanhei esse evento, acontece desde 2018, é o único evento que eu nunca vi, tá ligado? Eu espero também que você não assista esse evento, porque seria melhor, né, você estar numa virada de ano, não jogando Fortnite, né, mas se você estiver ali sozinho, enfim, estiver jogando, se esse for o seu caso, né, vai ter esse evento acontecendo. É um evento bem simples, inclusive eu acho que a Epic poderia, né, liberar algum tipo de recompensa pra quem assiste esse evento, né, pra quem é guerreiro, tá ali meia-noite de uma virada de ano, jogando o jogo da Epic Games, eu acho que eles poderão dar algum tipo de recompensa, mas isso nunca aconteceu até hoje, eu acho que esse ano também não vai ter, mas o evento em si ainda continua, já é uma tradição no Fortnite aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, comente a sua opinião a respeito dos assuntos e sugestões também que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês, né, os medalhões virarem mochila no futuro, quem sabe a Epic lançando skins com o tema de LEGO mesmo, né, já que agora temos essa grande parceria, e claro, né, também quero desejar um ótimo, feliz ano novo aí pra todo mundo de verdade, espero que 2024 seja abençoado pra geral, se vemos então no próximo ano, como eu falei, eu vou voltar aí por volta do dia 10 de janeiro, beleza, rapaziada? É isso, valeu, falows, e eu fui! E aí E aí Tchau.